Foi realizada nesta terça-feira a formatura de 10 alunos do Centro Sócio-Educativo de Governador Valadares. Durante 4 meses, os internos fizeram o curso profissionalizante de elétrica predial. Aí sim, hein? Pode balançar! A formatura contou com a participação dos parentes dos formandos, equipe técnica responsável e outros convidados. Foram 10 internos do Centro Sócio-Educativo de Governador Valadares que concluíram o curso de elétrica predial de alta tensão. Com isso, eles estarão preparados para o mercado de trabalho quando deixarem a instituição. O curso está servindo para todos nós aqui de grande utilidade, né? Lá fora, a gente não tinha essa oportunidade. Aí, como nós chegamos aqui dentro, né? Estudo, estudando. E é um novo caminho, né? Um novo recomeço para quando sai daqui, a gente tiver uma grande oportunidade lá fora, né? Chegar e mostrar para a sociedade diferente e dar uma melhora para a família, né? Que a gente vem buscando aí no dia a dia. O curso teve duração de 4 meses e foi ministrado pelo professor Felipe Américo. Esse curso, ele é oferecido pelo governo federal, formação de eletricistas para a área predial e residencial. Me deparei aqui com um desafio muito grande, com alunos desmotivados, às vezes até com sentimento de esquecimento. Mas nós fomos trabalhando não só essa parte profissional, mas também a parte pessoal, de caráter, a evangelização. Eu sempre termino as aulas com uma palavra bíblica para eles, que é o que dignifica verdadeiramente o homem. E eles foram aprendendo, foram gostando, passaram a sonhar, eram completamente desmotivados de sonhos, de perspectivas. E agora eles têm um objetivo. E a formação que eles têm hoje, facilmente eles vão arrumar um trabalho, porque o mercado está carente. Eu recomendo os meus alunos, aprenderam de maneira prática, fizeram manutenção aqui na unidade, eles mesmos trocaram as lâmpadas, trocaram tomadas. E a gente aprendeu a ser uma turma como família. São profissionais que precisam ganhar experiência, mas que têm um gabarito para poder se aperfeiçoar. O diretor do Centro Socioeducativo destaca a importância da formação dos jovens e da integração entre a SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Educação. O Pronatec é um grande projeto, um grande programa de aprendizagem que acontece no nível nacional e que, através de uma articulação da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Estadual de Educação, foi ofertado ao Centro Socioeducativo a oportunidade de profissionalizar 10 adolescentes de nossa unidade. A gente está muito feliz com isso, porque os adolescentes puderam desenvolver uma série de conhecimentos que possibilitou ampliar as perspectivas de vida do adolescente, oportunizando a eles a terem uma profissionalização e retornar o convívio da sociedade prontos para um trabalho. Renato ainda sintetizou como é feita a seleção dos jovens internos para os cursos. Os alunos são selecionados através de um trabalho integrado na unidade, onde a escola estadual participa, que funciona aqui dentro da unidade, a escola estadual São Francisco de Assis, a área técnica da unidade, que seleciona os adolescentes através da capacidade cognitiva do adolescente, que também tem um critério de idade, os adolescentes são encaminhados para fazer o curso. Todos os alunos receberam o certificado simbólico do curso de elétrica predial.